Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar, e porque não consegui resistir mais uma vez, fui à Kiko e a só ver a nova coleção, no entanto ainda havia promoções, saldos, como quiserem chamar. E então ainda havia imensas coisas, já estamos em setembro e ainda havia muita coisa com 70%, e então pronto, tiveram também que vir algumas coisinhas, porque realmente estavam tão baratas e os produtos são tão bons até e bonitos, como é o caso da coleção dourada, que as caixinhas são mesmo divinais, e então tiveram que vir. Então vou-vos mostrar aqui quais foram então estas coisinhas, eu já tinha dito, não comprava mais nada em saldo na Kiko, no entanto, não me contive outra vez e pronto, tiveram que vir estas coisinhas em saldo. Então vou começar já aqui pela coleção Jelly Jungle, ainda consegui a 2,34€, consegui aqui a máscara, portanto o rímel waterproof, portanto é à prova de água este rímel, o número 3, a cor número 3, e eles ainda tinham também, para além desta que vos vou mostrar, o Bordeaux e o Cinzento, e eu comprei, não, eu trouxe o Bordeaux, assim é que é, eles ainda tinham o Cinzento e um tom de verde, assim um verde entre o azul e o verde, ok? E eu trouxe o Bordeaux, desta vez, ok? Porque tinha comprado há pouco tempo uma, também da Kiko, que eu até vos mostrei, da gama Smart, que também estava em promoção, um Euro e 75, então essa é que eu comprei entre o azul e o verde. Esta então, comprei a Bordeaux, e então é assim, vejam como ela é bonita, é um tom muito usável, ainda não a experimentei, se ainda não a estriei, no entanto, acho que a cor é tão usável, eu adoro máscaras também assim em Bordeaux, fica muito bem nos olhos, então a ver, vou tentar mostrar-vos aqui assim a cor polar, que assim chega lá, assim aqui na mão, vamos ver, assim, é um aplicador assim, gordinho, ok? E pequenino, e tem este tom maravilhoso de Bordeaux, e é waterproof, portanto, ótimo, também, assim, para as maquilhagens, assim, para o verão, não é? Que se transpira, às vezes, mais, para não se notar, às vezes, o efeito aborrecido que o rimel faz, quando não é waterproof, que fica ligeiramente, assim, na pálpebra de baixo, sabem? Que não dá um efeito, assim, muito bonito. Então, se é waterproof, é ótimo, assim, para quando transpiramos mais, ou quando está mais calor, não é verdade? Ou as luzes, às vezes, mais fortes, quando é à noite, assim, por exemplo, quando estamos, assim, mais com luz artificial forte, este waterproof é ótimo, ok? Portanto, este tomzinho, e foi só 2,34€, foi um desconto de 70%, portanto, excelente aqui deste Jelly Jungle. Trouxe também, para fazer conjunto com o rimel, trouxe também outra sombra e eyeliner, portanto, estes do Boiãozinho, sabem? Também já havia mostrado outra que tinha comprado, uma castanha, e agora comprei a 03, a Bordeaux, portanto, é mesmo igual à outra, não é verdade? Portanto, assim, também ainda não experimentei. Ela dá para fazer eyeliner, portanto, com um pincelzinho de eyeliner, por exemplo, para pormos mesmo juntinho, assim, à sobrancelha, depois podemos conjugar aqui com o rimel, eu acho que fica muito giro, principalmente assim, para quem tem os olhos esverdeados, sabem? O Bordeaux fica lindo nos olhos, mas para todos os tons fica bonito. Eu tenho olhos castanhos e gosto imenso de ver com Bordeaux, adoro usar maquiagem Bordeaux nos olhos, mais claro, mais escuro, gosto imenso do efeito que faz. Portanto, aqui assim, um bordôzinho igual, assim escuro, ok? Que faz eyeliner e sombra, ok? Portanto, vou testá-lo também. E esta custou também 2,65€, portanto, também um desconto muito bom. Depois, da coleção dourada, portanto, a Gold Wave, aquela que tinha as caixinhas douradas, eu acho que estas caixas são lindas, lindas, nesta coleção. Comprei o Powder Foundation, portanto, é uma base que se transforma em pó, que é em pó completamente para a cara. Eu trouxe no número 3, o Natural, ainda havia também o 4 e o 5, ok? Então, eu achei que esta estava ótima, tem a pele clara, não é? Mas eu penso que fica como o nome diz, muito natural. Portanto, é assim, a caixa é assim, maravilhosa, mesmo, douradinha, assim, cheio destes, aqui assim, desenhos, assim, no dourado. É muito leve, surpreendentemente, é muito leve. E depois, traz um espelhinho lá dentro, assim, ótimo para retoques. E depois, levanta aqui assim, portanto, a cor é esta, não é? Como vê, eu acho que é muito natural mesmo, acho que vai ficar perfeito na minha pele. E depois, traz uma esponjinha, assim, em... Estas assim, sabem, para pôr as texturas mais entre o líquido e o creme, assim, aborrachada. Vamos ver, assim, fica aqui assim, guardadinha, na parte de baixo da embalagem, assim. E depois é assim, então, este tom. Ela tem uma textura, eu, por acaso, ainda nem a experimentei. É, tem assim, uma textura entre o pó e o... Mas é mais pó. Fica... Deve ficar muito fácil de aplicar. Eu gosto, assim, destas texturas. E a cor também parece boa. Vamos ver aqui assim na mão. Sim, parece-me boa. Depois espalhando, não é verdade? Parece-me um tom, assim, natural, para... De base. Portanto... Vão ver, porque eles ainda tinham mais cores, como vos disse. E acho que este produto vale muito a pena. Deve ficar muito uniforme. Dá-me ideia, assim, na pele. Ela fica muito uniforme, de certeza, na cara. Espalha muito bem. Portanto, deve ser fácil de aplicar, mas com a esponjinha. Ou com o pincel, também, de maquilhagem, se não quiserem usar a esponjinha. Ok? E esta custou-me 5,40€. Andou por aí assim. Ok? Portanto, na casa dos 5€. É muito bonita a caixa Gold Waves. Ok? Vem assim, então, neste papelinho, até, assim, a proteger. Aqui, o douradinho da caixa. Portanto, mais uma base, aqui, para experimentarmos. Eu gosto, de vez em quando, de experimentar bases. Testar, assim, vários tipos de base. E aqui, realmente, agora, está com umas bases, uma variedade de bases muito boa. Eu uso aquela do Contagotas. Sabem? É que estou a usar, agora, assim, no dia-a-dia, a do Contagotas. E gosto imenso dela. Fica muito natural na pele. E saíram, agora, umas, também, na nova coleção, em stick. Que eu, também, estou a pensar, experimentar. E tem uma, também, que eu, também, estou com ela. Assim, para comprar agora, proximamente. Que é corretor, portanto, e base no mesmo. No mesmo produto. Portanto, também, há essas duas, também, que tem para experimentar. E agora, comprei esta, assim, também, com esta textura e com este estilo de aplicação. Portanto, não é líquido. Para ver. E achei que o preço, realmente, também estava muito bom. E resolvi, então, experimentar este género de bases. Agora, ok? Fica aqui a sugestão. Se quiserem, ainda procurar. Eu acho que eles ainda vão manter os saldos, estas promoções. Portanto, está tudo com 70%, basicamente, nas coleções. Se calhar, até, se calhar, até meio de setembro. Não sei. Mas, por enquanto, ainda lá estava tudo. Ok? Da Green Me. Também, não pude resistir e fui buscar a outra cor destes lápis. Que são lápis. Eu já vos mostrei duas cores, também, das últimas comprinhas da Kiko. Estes são, dá para, portanto, batom, não é? Lápis, batom. E dá, também, para blush. Assim, para pormos aqui nas maçãs do rosto. Eu não uso muito como blush, sinceramente. Utilizo mesmo, é, como batom. E adoro. Os outros dois que comprei, os outros dois tons. Um, assim, mais rosa velha e o outro mais vermelho, que eu vos mostrei na altura. E agora fui buscar um castanho avermelhado. Que é o número, que é o número, olha, ele tem aqui em cima. É o número 5. Portanto, não sei se conseguem ver. Está pequenino. É o número 5. E chama-se Brown Forest. Tem aqui, assim, o nome à frente. E estes lápis vêm com o apara-lápis, que eu acho excelente. Dá sempre jeito. Vêm, assim, com o apara-lápis, sabe? Gosto imenso destes apara-lápis, assim, grandes, para os lápis grandes. Porque, às vezes, até temos de outras marcas, não é? E, assim, já vem no conjuntinho. E o lápis é, assim, ele custa, também, 2,65 euros. Assim. E, então, é este tom, assim, maravilhoso. Agora, para o inverno, eu acho que é excelente. Vou-vos pôr aqui, assim. Ele fica muito cremoso nos lábios. Desliza muito bem. Eu adorei. Os outros dois, adorei. Dura também muito bem. Mantém-se muito bem, assim, nos lábios. Claro, quando comemos, temos que reaplicar, não é? Mas dura muito. E é muito confortável. Principalmente, é muito confortável. E eu adorei as cores. E até eu fui lá buscar aqui mais este acastanhado. Claro que podem pôr mais intenso, menos intenso. Podem esbater, se não gostarem tão escuro para o dia-a-dia. Por exemplo, podem esbatê-lo. Ele, como vos disse, é muito cremoso. Estão a ver? Ele esbate muito bem. Assim, estão a ver? Mesmo no lábio, fica muito bonito e muito usável. Gosto imenso. Faz também o delinear, assim, do lábio, também, muito facilmente. Ok? Portanto, não resisti. Tive que ir piscar o outro tom que estava lá, porque eu até acho que havia mais tons. Sim, tem que haver, porque este é, eu tenho, salvo, o 3, o 4 e este é o 5. Tem que haver o 1 e o 2, não é verdade? Mas lá já não estavam. Eu comprei no Casca Shopping? Não. Comprei, estes comprei no Eiras Park, na Kiko do Eiras Park. Portanto, até pode ser que, num outro sítio, até consigam os outros números, o 1 e o 2, por exemplo, se gostarem. Eu penso que eram mais claros. Mas pronto, mas este aqui, o 5, eu achei divinal também, depois de aplicado. Portanto, fica assim um castanhinho abordosado. Depois, da mesma coleção da Green Me, comprei o bronzer em pó solto. Ora, o bronzer em pó solto, bem assim, e custou-me 3,85 euros, acho que foi isto mesmo, da coleção Green Me. Portanto, o bronzer, loose powder, o pó solto. Comprei no 01, só havia este, Natural Honey. Não me recordo se, por acaso, havia mais tons no início da coleção, não é? Se fazer parte. Mas lá só estava mesmo este, e por acaso era o 01, portanto, penso que seja o mais clarinho, não é? Então, vem assim, numa embalagem giríssima também, assim, em vidro, assim, com a tampa em mica madeira, portanto. E é esta cor assim, portanto, é um pó solto. Assim, eu acho que deve ser muito fácil também de aplicar, ainda nem o abri, por acaso só o vi mesmo, o testei lá na loja. Exato, vem assim, estão a ver, está fechadinho. Não sei se consigo, vamos ver se eu consigo abrir, puxar aqui, isto às vezes custa um bocadinho. Já agora, para vos mostrar a cor, mas, acaba a ser difícil, vamos ver. Exato, já está a vir, estão a ver? É assim, portanto, e sai o pózinho, assim. Depois é só pormos aqui o pincel, fazer como fazemos normalmente, com os que são compactos, não é? Com os pós-compactos, deixa-me ver só se eu consigo mostrar-vos a cor, passando assim aqui a mão. Vou pôr aqui, assim, um bocadinho, assim, estão a ver? Olhem, até é clarinho, portanto, mesmo para quem tem a pele clarinha, facilmente conseguem trabalhar com ele. Portanto, é muito bonito, tem uma cor muito bonita, muito natural, não é muito alaranjado, que às vezes é o que é mais difícil, às vezes, nos pós, quando são um bocadinho mais alaranjados, para quem tem a pele clarinha, pelo menos, quando são um bocadinho alaranjados. Este não é excelente, parece-me muito natural, também, todos nós vamos experimentar. Eu gosto muito de pós-do-sol, assim, eu chamo-lhe pós-do-sol, estes pós, assim, compactos, usou este em pó solto, porque dão logo, assim, um ar, assim, mais bronzeado, saudável, à pele, parece que tivemos um bocadinho, assim, ao sol, mesmo quando não temos tempo, não é verdade? E este recomendo muito, acho que deve ser muito pela cor aqui, muito fácil de espalhar e tudo, e custou-me 3,85 euros, e a embalagem, estão a ver, é grandinha, ele tem, até vos posso dizer, tem 13,5 gramas, portanto, de pó, estão a ver, e a cor é excelente, esta 01, ok? E a embalagem também é muito bonita, ok? E da Green Me foi isto, depois, e para terminar, encontrei, ainda não tinha experimentado, estavam, estes batons que eu vos vou mostrar, estavam em promoção, duas cores, e na Kiko do Eiras Park, eram mesmo só estas duas cores, que estavam em promoção, estavam a 3 euros certos, portanto, da gama, eu penso que isto são Creamy Lipstick, e depois Gossamer Emotion, portanto, por acaso, não tinha ainda atentado nesta gama, eu já vi agora no site da Kiko, até, que eles têm uma variedade imensa de cores, não é tanto assim a meio, ali onde estão as promoções, só estavam mesmo estas duas cores, e estavam, como vos dizem, a 3 euros certos, eu achei que valia muito a pena, até por ter uma embalagem, que eu vou vos mostrar, que é divinal, eu trouxe o 121 e o 122, eram os que havia, então, o 121, e reparem bem, nesta embalagem, assim, da Kiko, e, estão a ver, carrega-se aqui em cima, e o batom sai, isto, digam lá, se isto não vos lembra mesmo os batons da Chanel, e então, eu comprei nesta cor, assim, ele é muito cremoso, este batom, eu experimentei-o lá, assim, na mão, também só, mas notei logo que ele é bastante cremoso, e fica, assim, um cremoso, com um ligeiro brilhinho, mas não é muito, não é, não tira para gloss, aquele brilho transparente, não, ele tem cor, até, assim mesmo, mantém-se nos lábios, a cor, eu vou tentar pôr-vos aqui, assim, para verem esta cor, estão a ver, fica assim, estão a ver que a cor é forte, assim, não é só por ser uma cor também forte, não é verdade, é assim, um rosa, assim, forte, mas, vêem logo a pigmentação, que é boa, portanto, eu agora já vou estar com atenção, vou ver outras cores, quanto for, agora a Kiko, vou ver mesmo a gama de cores que eles têm, só vi no site, e pareceram-me excelentes, têm muitos bejes, muitos vermelhos, bordos, até agora, também já a pensarmos no outono-inverno, portanto, eu comprei este, este é o 121, assim, eu acho a embalagem assim, depois é só empurrar, não é, para fechar, assim, ok, acho que é mesmo divinal esta embalagem, e o outro, o 122, assim, portanto, a mesma coisa, assim, e é um tom de rosa, parece, é relativamente semelhante, mas eu achei que valia apenas os dois, vou pôr-vos aqui assim, para ver a diferença, estão a ver, é um bocadinho mais alilazado, mais, talvez, forte, assim, estão a ver, este um bocadinho mais claro, este um bocadinho mais escuro, realmente são parecidos, mas a 3€, e achei que a qualidade valia, a embalagem é, como vos digo, muito bonita, muito original, e então acabei por trazer mesmo os dois rosas, e também os batons estamos sempre a usar, não é, é uma coisa, eu uso todos os dias, por isso, vou variando, assim, entre todos, a que tenho, assim, não é, dando vez a todos, portanto, acabamos por gastar muito, estes tons, eu acho que estes tons usam-se sempre, seja verão, seja inverno, à noite, durante o dia, portanto, eu achei que valia a pena aqui o investimento dos 3€, em cada um, ok, e pronto, foram, então, aqui estas compras, eu penso que agora, se calhar, são mesmo as últimas, mas eu já nem digo nada, porque, às vezes, depois aparecem coisas que a gente não consegue resistir, quando vamos lá para ir buscar outra coisa, não é, mas pronto, fica aqui, então, a sugestão, que ainda estão, portanto, produtos com um preço muito bom na Kiko, ainda têm as coleções todas, com 70%, espero que tenham gostado aqui da minha seleção, aqui, de compras, vão ver também, porque realmente há negócios excelentes lá, e deem também muita atenção à nova coleção, porque eu acho que está maravilhosa também, ok, e pronto, obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todas, e encontramos-nos no próximo vídeo.